Ai não! O que está acontecendo lá no meio do oceano? Ah lá! Era só o que me faltava! O Gui inventou de trazer mais dinossauros para o Dinomundo! Mas por que eles apareceram perto do mar? Ah! Esse guia está contando alguma! Será que ele esqueceu que o mamão e os assauros vivem perto dessas rochas? E não adianta, né? Eles sempre precisam aparecer! O plano de dinossauros curiosos! Ah! Mas dessa vez eles não vão conseguir atacar os pacotes! Ha ha ha! Quero ver o que eles vão fazer agora! Dessa vez vocês não vão conseguir destruir nada esses arruacentos! Ha ha! Agora eu estou vendo que o Gui foi meio esperto e deixaram esses novatos no meio do lago! Se esses dinossauros não saem na beirada, eles vão acabar sendo pibos! Ha ha! Essas ganhas de suas maneiras tinham que aparecer, né? Chum chum chum! Sai já daí! Sai! 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 Não é para atacar os pacotes! Ué! Mas por que eles estão atacando são dos pacotes? Ha ha! Aí tem coisa! E conhecendo o Gui a coisa não é boa! E enquanto os zoadores estão fazendo a festa, os outros estão passando vontade! Não é vencer altos! Mas são os teimosos, hein? Depois de alguém falar que eu não avisei! Eu avisei! Ha 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 ha! Esses dinossauros estão atreendendo uma poluição! E a gente que dá a tentar atacar os pacotes no território dos bons assaltos! Isso mesmo, bons assaltos! Afonem todo mundo mesmo! Eles estão precisando acordar da vida! Ai, 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 ai! Vocês nunca aprendem mesmo, hein? Ah não! O que eu não avisei conseguiu? Desse jeito o pacote vai ficar ainda mais instruído! Não! Eu esqueci que nós somos aviões aquelas nadadoras do nosso novo também! Moram nos salvos! E o link de um elemento! Que? Ah, pelo que eu moro a dessa? Os meus assaltos não vão dar conta de todo mundo desse jeito! Aê! Bem feito! Isso aí, derimoso! Não deixe eles fulgarem no seu território, não! Olha lá! O Carnotauro! Ele está atravessando também! Aqui são dois nos assaltos e mesmo assim está difícil esses dinossauros atravessarem! Olha lá! O primeiro dinossauro que despertou! E... Não é um dinossauro! É mais de um réptil marinho! Só porque eu pedi isso nesse vídeo! Ah! Obrigado, Gui! Agora eu gostei! E esse é o Cronossauro! Que lembra bastante o Mosasauro! Mas como vocês podem ver, ele é bem menor que o seu parente! Mas é bem mais bonitão também, né? Ah! E para quem quiser no céu, na loja aqui no loco nós temos esse mesmo Cronossauro da vida! Então se quiser no céu, corre lá acessando o link na descrição! E... Olha lá! O Cronossauro já entrou na água! Agora entendi porque alguém colocou esses dois perto do oceano! Isso aí, mamãe! Não deixem eles atacarem o seu novo amiguinho! Olha lá! O Cronossauro já chegou chegando, hein? E... Olha lá! Outro dinossauro que despertou também! E esse é o... E esse não é um dinossauro nem um réptil marinho! Esse aqui é o Pitranodon! Um réptil voador gigantesco! Ele é tão grande, que capaz que ele consegue me levantar no chão! Depois eu vou pedir para ele dar uma montinha comigo! E esse eu gostei também! Eu estava na hora de eu arrumar mais voadores para o Cronossauro! Mas se tem mais bichos no céu e mais bichos na água... Isso significa que vai ter mais confusão no céu e na água também! Ah! Eu estou frito! Como que eu vou dar conta de olhar o céu, a água e a terra? A gente vai ter que instalar mais câmeras por aqui! Eu já estou até ouvindo! Ai, ai! Mas então é isso de novo, dinossauro! Esses foram os vamos dinossauros do Dinomundo! Mas logo logo tem mais, hein? Então vou te estar indo para o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho